Você teve treta com o Nando Moura Também ou não? Tive Mas foi em relação a pandemia? Foi em relação a o que? Cara Tem que lembrar o que que foi Tem que lembrar, é tanta treta assim Tem que puxar um HD aqui 591 mil Então 591 mil é da conta do Bolsonaro Que morreu, e as 20 milhões De pessoas que foram curadas é culpa do Bolsonaro Também? Ou não? Ou só quando morre? Cara, mas ele não ajudou em nada Entendeu? Não, mas assim Sim, eu digo assim, e aí? Quando morre é Bolsonaro Tudo que ele fez foi atrapalhado Tá, mas aqui, mas é outra coisa Mas é outra coisa, Fábio Poixar Foi pego correndo na rua sem máscara Silêncio Marcelo D2 Fez churrasquinho lá com o negócio lá, depois pegou Coronavírus, silêncio Aí você tem Transporte público lotado, isso foi culpa de quem? Prefeito e governador Aí você tem Eventos clandestinos, foi culpa de quem? Pai O Frota veio aqui e falou que já fechou mais de 600 Aqui, peraí Festas clandestinas Aí você vai, por exemplo, na eleição Eleição, na eleição Estava liberado de fazer campanha É E outra coisa Um dia depois da campanha já fecharam tudo de novo Exatamente Lembra disso? Não, e outra coisa Eu faço questão de mostrar O que que é? Você quer falar o que? Você fica olhando pra mim com essa cara de cachorro Perdido? Fala Não, não, é que você Ele estava dando uns exemplos Aí eu ia emendar com um exemplo Que também deu uma polêmica Foi o Felipe Neto jogando bola Não, Felipe Neto Chamando todo mundo de genocida O mundo inteiro de genocida Banda de porra Depois foi pego Sendo goleiro nem pelado E ninguém falou nada Aí aqui, ó Aqui, ó Ninguém falou nada disso aqui, ó Ninguém falou nada do Arthur Sem máscara Fazendo campanha pra prefeitura de São Paulo E aí? E tá chamando aqui, ó Ó o tanto de gente Tá dando distanciamento Tá pegando aí a imagem? Tem como abaixar um pouquinho o brilho? Opa, tem, lógico, lógico Aqui, ó Vê aí, vê aí se deu agora Aqui Aí tá lá Sem máscara E fazendo campanha E de boa Ninguém chama ele de genocida Não tá cumprindo Na época Na época eu sei que a galera caiu matando mesmo Pô, na Pô, na campanha pode fazer Aglomeração Todo mundo fazendo E lá em BH foi Acabou a campanha e fechou o BH Aqui também Aí outra coisa Foi na mesma semana, não foi? Foi no dia seguinte No dia seguinte No dia seguinte É chamagem de trouxa Cara, quem que Tava soldando porta de comércio Aqui em São Paulo? Era o Covas Aí, pera lá O pessoal ficou com esse Negocinho É, é, é Como é que fala? É a economia e a gente vê depois? É É, mas como que é a frase inteira? Fica em casa e a economia e a gente vê depois Aí fica em casa Beleza Se o cara do campo Tivesse ficado em casa Sem trabalhar Como teria os próprios insumos Para o próprio hospital? Porque algodão Você sabe que não vem do Do nada, né? Você fala do cu de alguma coisa Você fala Não ia falar isso não Não Mas tem que sair de algum lugar Aí você pega lá O transporte e tal Tudo mais Aí o cara mandava você ficar em casa Mas o entregador de iFood Tinha que trabalhar Para levar comidinha para você Aí tem propaganda da Globo Ai, fica em casa Seja criativo na janta Eu e meu filho Estamos fazendo Desenhos à noite Ai Fala isso para um Para um cara que está pobre Que tem que trabalhar lá Ferrado na vida Tem que vender alguma coisa Aí onde que pega aí Que vem a questão Do que as pessoas não esquecem Quem que estava falando Que para os outros Devia trabalhar? Era o Bolsonaro Falou, olha Eu sei que é fólico Não sei o que é difícil Mas Ele fala Pô, e daí? O que eu posso fazer? Eu não sou coveiro É o jeito meio que Tipo assim Tiozão Pois é É desdenhar das mortes Tudo bem É uma falta de sensibilidade Você concorda? Concordo que É que ninguém manda nele Concordo que faltou uma sensibilidade Nessas frases Contudo, cara É aquela coisa Você vai num lugar A cidade sendo BH perdeu 100 mil empregos 12 mil negócios fechados Gente desesperada Gente suicidando O setor de eventos Ficou quase um ano e meio Sem trabalhar, cara Aí quem que estava Prendendo gente Porque estava na praia Surfando Prendendo mulher Que estava na praça O meu amigo Foi preso Porque ele estava correndo Sozinho Na frente da casa dele Sem máscara Eu tive que buscar ele Dentro do camburão Eu saí de casa Correndo Guarda municipal Prendeu o cara Tem vídeo E eu falei Mano, cadê o cara Ele está dentro do camburão Eu falei Mano, você está maluco Tira ele Porque o cara estava sem máscara Aí você parou e falou assim Pô, e aí? Quem que me impediu De trabalhar? Aí, ou seja Delega a autoridade Para o prefeito Governador E aí tudo que acontece De problema A culpa é do presidente Foi E as pessoas que saíram De forma negligente Para a rua E acabaram morrendo Aí tem o caso lá Do fogo na última morte Que morreu Foi Morreu tomando as duas vacinas Foi culpa de quem? Esse número Aí é a minha pergunta Esse número está na conta do Bolsonaro? Está nas 500 e tantas mil mortes? Ou o número não? Ah não, esse número aqui está Ah pá Então pera lá Então é foda, cara Tempo de eleição pode ter Transporte público lotado A saúde Ninguém nunca se preocupou Com essa merda Não é agora Que está morrendo gente No corredor Aí agora tudo é culpa do Bolsonaro Ah, é culpa do Bolsonaro Fique em casa Que eu não me enjoelho Aí a economia chega Os caras fazem o quê? A culpa é do Bolsonaro? Pô, tem método, né?